Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Volta Redonda recebe em sua casa o Flamengo neste sábado, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Essa partida terá transmissão exclusiva pelo Cariocão Play, serviço de streaming na internet. Mas se você quiser uma alternativa, estaremos acompanhando o jogo com a melhor narração aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição e também vai estar passando aqui em cima no card. O Volta Redonda, na primeira rodada do estadual, encarou o Vasco da Gama em casa e perdeu o duelo pelo placar de 4x2. A equipe dona da casa ocupa a lanterna do Carioca 2022 e terá pela frente neste sábado um dos favoritos ao título. Para encarar o Flamengo, Volta Redonda deve vir a campo escalado com Vinícius, Yuri ou Júlia Morim, Davison, Dilcinho e Luiz Paulo, Muniz, Caio Vitor e Tinga, Pedrinho, Lele e MV. O Flamengo, mesmo jogando com o time alternativo, largou com vitória no estadual, vencendo a portuguesa pelo placar de 2x1 e assumindo a ponta do campeonato, ao lado do Cruz Maltino, vamos aí com 3 pontos. E buscando a segunda vitória consecutiva e a possível liderança isolada do campeonato carioca, o Flamengo deve entrar em campo com Matheus Cunha, Wesley, Clayton, Gabriel Noga e Marcos Paulo, Igor Jesus, Matheus França e Yuri de Oliveira, Lázaro, André Luiz e Tiaguinho. Volta Redonda e Flamengo ao vivo, lembrando, o link está aqui na descrição, também está passando aqui em cima no card. O jogo é neste sábado às 18 horas. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative a sineta, marque todas as notificações, pode clicar no like à vontade e segue a gente lá no Instagram. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para essa partida, eu vou ficando por aqui, tchau, fui e ótimo jogo a todos!